muito bem oitavo ano tudo bem com vocês aí espero que vocês estejam bem vamos dar sequência para nossa aula então deixa eu dar um clique aqui para ele parar de ficar louco o foco do aparelho então vamos dar sequência aqui no ramo work nessa página e aí amiga porque não mexe na página 184 que a gente já tinha feito o exercício 1 a gente vai fazer do 2 em diante até finalizar aqui ó choose the best answer that can't play the sentences aqui você só vai botar um x na resposta certa não precisava escrever nada ah eu quis ótimo escreveu beleza tá então lá o chocolate derrete quando você esquenta chocolate melts terceira pessoa do singular tá tem que ter o s e quando ela faz isso quando ela corre when she runs tem o s porque é terceira pessoa do singular aqui ó quando eu sinto cheiro de pizza eu sempre quero um pedaço o verbo sem o s porque aqui é a primeira pessoa e não terceira do singular né se eu tenho um problema eu sempre falo com ela né porque ela é muito boa amiga se eu tenho um problema eu sempre falo com ela e eu estou sentindo isso aqui ó amaze fica amaze amaze because something is uma coisa é amazing provoca esse sentimento se alguma coisa é deprimente me faz sentir deprimida um fato surpreendente é um que me surpreende e é isso que tá dizendo a surpreizing opa é dep não é ó a surpreizing fact is one that surpreized surpreized ah tá essa frase tá errada era pra ter get me surpreized get me surpreized então tem que pôr o verbo aqui ó surpreizes não dá pra pôr ed aqui nem ng ó this one that surprises me seu presente ó não fique chateado don't be annoyed I know the situation is annoying irritante não fique irritado né eu sei que a situação é irritante mas relaxe I thought that movie was so eu achei o filme tão assustador que eu não consegui dormir a noite toda I thought the movie was so frightening frightening I couldn't sleep all night I get eu fico envergonhado I get embarrassed 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 if I have to speak in front of a lot of people fico envergonhado se tem que falar foi de muitas pessoas it's the best word I can't believe the sentences if I don't listen to music every day I get bored ou seja, eu sou viciada em música I really like music I think it's both a música provoca então é ing exciting and relaxing empolgante e relaxante it helps me to live better look it's easy veja fácil se você pressionar esse botão if you press this button the door opens immediately a porta se abre imediatamente presente, presente aqui no zero condition he was really surprised ele sentiu isso, né? demonstrou things ai ai aqui não tem a resposta as duas estão erradas tem que tirar esse S aqui tem que tirar é só change things change when you travel from São Paulo to Campo Grande when a power of love overcomes the love of power the world will know peace aproveitando seu status social da possível influência sobre seus fãs o famoso músico Jimi Hendrix associa em seu texto os termos love, power e peace para justificar sua opinião qual opinião? que a paz tem o poder de aumentar o amor entre os homens? o amor pelo poder deve ser menor do que o poder do amor? o poder deve ser compartilhado entre aqueles que se amam? nada a ver o amor pelo poder é capaz de desunir as pessoas isso é verdade mas não é o que está no texto a paz será alcançada quando a busca pelo poder deixar de existir não, não está dizendo a busca pelo poder deixar de existir está dizendo isso aqui que o amor que o amor pelo poder deve ser menor do que o poder do amor é isso aqui quando o poder do amor superar o amor ao poder o mundo encontrará paz tudo bem que nós vimos nessa unidade foi o zero conditional condicional o condicional em que sempre haverá a verdade a condição está no presente o resultado também está no presente if clause é a condição e a outra frase é o resultado if you freeze water becomes solid também pode ser usado com a forma imperativa if you have time write to me me escreva e os sufixos ed e ing para transformar verbos em adjetivos o ed é um estado o sentimento que alguém está sentindo o ing é o sentimento provocado por algo ou alguém beleza? muito bom não vou iniciar aqui a dois vou começar a falar sobre a unidade dois na aula que vem então é isso aí pessoal thanks for watching have a very nice weekend and see you later bye bye